Conta pra mim, conta pra mim, bebê, se a tua segunda-feira tá braba, tá fria, né? Já lavou aquela louça, o dedo já quase que virou um picolé. Pois é, o meu também. Eu sou a Joyce Rodrigues do Canal Ler Até Amanhecer. E, bom, hoje eu vou trazer pra vocês uma história, assim, uma história antiga, mas uma história que tem aí uma mensagem incrível e também não deixa de ser, sim, um grande crime, né? E a gente tá falando de uma criança de 12 anos que passou por uma lobotomia porque ele não obedecia. Olha só, enquanto o seu filho tá pulando aí, provavelmente, né? Pulando, brincando, uma madrasta achou que aquilo era demais. E aí tinha um homem muito maluco chamado Walter Freeman que estava fazendo lobotomia como se fosse assim, vamos arrumar aí este dente, vamos colocar aí, arrumar essa sua carie. Então ele decidiu que era o melhor tratamento pro garoto. Aproveitem, deixem aqui, tá? O like de vocês logo agora no começo do vídeo é bem importante. YouTube novamente fazendo varreduras, né? Então, por favor, olhem aí, verifiquem aí a inscrição de vocês, se vocês continuam inscritos no canal, se o sino de notificação tá ativado pra todas as notificações. E também, gente, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu tenho um público grande que é frequente e que não é inscrito no canal. Então, por favor, né? Faz esse ato, esse gesto aí de bondade neste mundo cruel, tá? Bom, me sigam também nas redes, tá? Por lá eu sempre aviso vocês quando sai vídeo novo. E também, né? Caso vocês marquem lá, eu reposto nos stories. Isso aí é bem importante. Então, eu vou chamar a vinheta e a gente já vai conhecer esse caso aí, que é no mínimo bizarro, tá? Que aconteceu aí entre os anos 50 e 60. E o que isso traz? Porque esse homem veio à tona, na verdade, essa história veio à tona em 2005. E aí a gente vai entender o que aconteceu com esse homem, gente. É incrível, tá? Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny Jack, vinheta. Bom, na virada ali dos anos 50, um casal, um casal de Oakland, Califórnia, eles têm um primeiro filho, que seria, então, o Howard Dully. E depois, posteriormente, vai ter o Brian Dully. Esse casal, então, era a Junie Dully, né? Que seria a mãe, então, do Howard e do Brian, também, do pequenininho. E o Rodney Dully, ele era o pai. Então, ele tá ali, eles estão numa fotografia super bonita, ali, de família. Você vê o amor da mãe, o carinho. O menino já tá ali com alguns, acho que, 3 aninhos de idade. E o que vai acontecer? Quando ele faz 5 anos de idade, o Howard Dully, ele perde a mãe com câncer. E com muita luta, depois de muita luta, a mãe dele falece. E o que vai acontecer? Um ano depois, o pai dele, então, o Rodney Dully, ele vai se casar com uma outra mulher. Essa mulher se chamava Louise, e quando ela se casa com o pai do Howard, ela também já tinha uma criança. Então, ali se juntam 3 crianças. Tinha o irmão do Howard, o Brian. Tinha o próprio Howard. E também o filho ou filha dela. Não é mencionado se era filho ou filha. Quando ela entra na família, ela começa a achar tudo aquilo muito pesado. 3 crianças, pra tomar conta, né? Ela já tinha o dela, tinha também uma criança pequena. E ela, por algum motivo, assim, pelas próprias palavras, tanto do pai, como do próprio Howard, porque depois vocês vão entender o que vai acontecer com esse garoto, pra ele chegar e entrar em contato com o pai, quase, sei lá, 45 anos depois. Tá? Então, é o seguinte, quando ela chega na casa, tá? A situação deles não era ruim. E ela olha tudo aquilo, ela acha muito pesado tomar conta daquelas crianças. E, lembrando, tá? Só tinha um ano que o Brian e o Howard tinham perdido a mãe. Então, o Howard, ele tinha sonhos. É claro, ele tinha saudade. E quando perguntavam pra ele, hoje ele não sabe dizer se era com a mãe que ele sonhava, devido à lobotomia. Mas ela dizia que ele tinha sonhos e ficava falando dormindo, provavelmente chamando o nome da mãe, e que também sonhava muito, assim, ficava muito tempo, assim, parado, olhando pra algumas coisas, meio que, assim, pensando. Ele era muito pensativo. E quando ele chega aos 12 anos de idade, ele começa a ficar brincalhão, tá? Então, ele pega o irmão, principalmente o irmão dele mais novo, o Brian, que ele era muito afeiçoado, e ele brinca e toma conta do Brian o tempo todo. E aí, essa mulher, essa Louise, aí, que todo mundo vai chamar ela de Lou, ela começa, então, a achar que o menino, ele é indisciplinado, porque ela manda, por exemplo, tomar banho, ele diz, eu já vou. Ele tava brincando, alguma coisa assim. Ele começa a roubar doces na dispensa, e também começa a ter comportamentos absurdos, como, por exemplo, vai dormir, ele diz, não, eu ainda não tô com sono, e depois ele acabava dormindo a noite inteira bem. Tipo, é muito absurdo, né? Todos esses comportamentos. Totalmente, assim, doido o menino. Vai passar o tempo e ela vai começar a relatar, né, pro pai que esse menino tinha algum problema, que ele era indisciplinado, que tudo que ela falava pra ele, ele olhava pra ela com um olhar feroz. Eu tento imaginar esse olhar feroz, mas tudo bem. Aí você vai pensando assim, bom, ela devia ter os motivos dela. Não, o motivo dela foi o seguinte. Em 1946, apareceu um homem chamado Walter Freeman, que saía aplicando lobotomia nas pessoas, e comparava a lobotomia como uma dor de dente, que quando a pessoa sofre com aquilo, só com a extração do dente, que naquela época era prática, a pessoa poderia, então, ter uma vida normal, ou mudar um pouco aquele comportamento tão agressivo. Lembrando, quando a lobotomia foi criada, em 1935, em Portugal, o médico responsável, ele aplicava essa, ele primeiro que nem era uma lobotomia como o doutor Walter Freeman fazia. Era uma coisa mais complexa, e mais demorada também. E era aplicado normalmente com pacientes, que eram extremamente agressivos, ou tinham delírios. As doenças, gente, as doenças psiquiátricas, elas sempre existiram. E a gente sabe que tem muitas, que é realmente impossível de você lidar sem uma medicação. E esse era o problema. Não havia medicação nessa época em que a prática foi criada para nenhum tratamento psiquiátrico. Então, essa era o único jeito ali de poder amenizar, né? Porque as pessoas estavam fazendo o quê? Quando o seu parente, ou alguém da sua família, chegava a um ponto de bater nas pessoas, ou ficava descontrolado, eles enfiavam as pessoas num monte de manicômio. E os manicômios estavam lotados em todos os lugares, acho que do mundo. Então, o que aconteceu? Eles fizeram essa prática porque assim a família não se isentaria de tomar conta do seu doente. Então, ele fazia essa prática da lobotomia e a pessoa voltava para casa. Muitas vezes dava certo, outras não. Mas ele era muito honesto com a prática da lobotomia. Isso deu para ele um Nobel, tá? Um prêmio Nobel em Medicina. Quando passar um pouquinho o tempo, em 1946, esse Walter Freeman, o que ele vai fazer? Ele quer revolucionar a lobotomia porque ele era o quê? Um exibido. Então, ele gostava. Ele era um showman. Então, o que ele fazia? Ele queria fazer lobotomias em 10 minutos. E ele, de fato, fazia. Sem anestesia, sem nenhum tipo de método, de nada, gente. Nada. Ele simplesmente punha a pessoa lá, usava instrumentos. Os instrumentos dele eram feitos por ele mesmo. Então, era como se fosse um picador de gelo. A gente viu muito na série Rachel, né? Era mais ou menos aquilo ali. Eu acho até que eles quiseram fazer uma representação ali dele também, um pouco. Ele inseria ali aqueles dois ganchos como picadores de gelo ali em cima, né? Ali perto do nosso globo ocular, em cima do globo ocular. E ali ele conseguia atingir o cérebro. Diferente da prática comum que seria, então, inserir aqui na cabeça. E aí, o que que acontecia? Ele conseguia fazer esse procedimento porque era inserido, girava algumas vezes aquilo ali e a pessoa podia ir embora. Só que nem sempre as coisas funcionavam assim. Pacientes morriam de hemorragia, pacientes perdiam a visão e a própria lobotomia ela tinha também os seus prós e os seus contras. E isso era sempre muito explicado por quem a utilizava. Por quê? A pessoa poderia perder a fala, como aconteceu, por exemplo, danos muito, quase que todos eles foram sentidos com a filha dos Kennedy. Sim, a filha da família presidencial Kennedy que passou também por uma lobotomia. Ela perdeu tudo também. A fala, ela falava bem arrastada, esqueceu palavras, perdeu o movimento das pernas, de um braço. Então, tudo isso podia acontecer quando se fazia uma lobotomia. Pensando num paciente que poderia ser até mesmo confinado num hospício ou alguma coisa assim, parece até que, bom, é de se pensar. Agora, num garoto de 12 anos de idade, é um absurdo. Ele foi um dos pacientes do Dr. Walter Freeman mais jovens ali. Um dos, mas não o mais. Então, ele já fez ali a lobotomia no menino com 12 anos, mas tinham pacientes ainda mais jovens. Essa cirurgia, ela começou a se espalhar por quê? Quando o Walter Freeman, então, ele conseguiu mudar a forma de fazer isso e essa lobotomia era feita muito rápido, isso se espalha e ele começa a fazer cirurgias, assim, gente, ele chegou a fazer 288 cirurgias em duas semanas. Ele chegou a fazer em mulheres, tá? Em 25 mulheres essa cirurgia, né? Vamos chamar assim. Em um único dia e aí um dia quem aparece lá nos anos, detalhe, é muito importante pegar essa data, tá? Isso foi em 1959. Então, o que vai acontecer? 1950, essa prática, ela começou a morrer e isso preocupou o Freeman porque os remédios começaram a chegar. Então, com os remédios já não era mais necessário fazer um procedimento tão invasivo se, afinal de contas, você podia tomar um remédio e ficar mais controlado. Eram os melhores remédios? Não, mas eram os primeiros e estavam funcionando. Então, as clínicas pararam de fazer isso e a lobotomia passou a ser uma prática obsoleta. O que vai acontecer é que ele vai colocar esse valor da lobotomia muito baixo e vai começar, ao invés de operar as pessoas nos hospitais, ele vai começar a operar na própria sala ali onde ele atende as pessoas. Ele não usava nenhuma anestesia, ele não usava nada, ele tinha um método particular de fazer a pessoa ficar fora do ar, mas não deixar de sentir dor. A Lu, então, ela faz o seguinte, ardilosa essa mulher, ela chega então lá no Dr. Freeman e diz o seguinte para ele, olha, o garoto, ele é um menino indisciplinado e ela começou a aumentar também um pouco as coisas. Ela dizia que ele falava dormindo e que também ele nunca queria o quarto de luzes apagadas, ele sempre acabava acendendo todas as luzes, mesmo se ele estivesse dormindo à tarde e o sol estivesse entrando pela janela, quer dizer, estivesse tudo iluminado. Então, ele só tinha ali um pouco de medo do escuro e também, lembrando, ele tinha passado o trauma de ter perdido a mãe dele e um ano depois ter uma mulher no lugar da mãe dele. Então, era uma coisa que ele não, ele hoje, tá, ele já está com mais de 70 anos de idade, ele é vivo e aí o que acontece? Ele não lembra, ele diz que depois da lobotomia, até o dia da lobotomia, ele não consegue lembrar de quase nada. Então, o que ele sonhava, o que ele pensava, ele não consegue dizer o que era, mas acredita-se que ele chamava pela mãe quando dormia, isso irritava demais a Lu. O pai sabia disso. Ele sabia que a Lu odiava o garoto e ela dizia pra ele que o menino, ele era indisciplinado, insuportável, ela não gostava das atitudes dele, ela não suportava o garoto. E aí, ela viu, né, alguém chegou lá e falou pra ela que tinha feito essa lobotomia na esposa que tinha tido depressão pós-parto e o que ela fez? Ela levou o garoto, por quê? Porque essa mulher ficou como um vegetal. ela ficou ali no estado quase vegetativo, olhando pro nada e ela achou que aquilo resolveria o problema dela com o garoto. E ela disse pro doutor Freeman o seguinte, que o garoto ameaçava ela com o olhar, ele tinha um olhar que dava medo e que assustava muito ela, ela tinha medo que acontecesse alguma coisa com ela ou com as outras crianças, então ela dizia que ele estava ali inferindo o quê, gente? Medo, né? Medo ali, atentando contra a vida de outras pessoas, ele poderia atentar contra a vida de outras pessoas e ser um perigo pra ele mesmo. Então, houve um diagnóstico precoce de que o garoto era esquizofrênico, ele não tinha nenhum traço de esquizofrenia, não tinha nada e mesmo o doutor Freeman sendo um pouco irresponsável, ele colocou que era uma possibilidade, ele não tinha certeza porque tá lá, depois eles conseguiram na casa do filho do doutor Freeman encontrar a documentação, todas as documentações das pessoas operadas e a do Howard estava lá, então tinham as observações dele, então tinham as queixas da madrasta e as coisas que ele fazia e ele deixa em aberto, por quê? Era muito terrível você ir até um psiquiatra e você não ter um diagnóstico, então foi esse que ele deu mediante ao que a mulher contava, mas ele disse que precisaria de mais tempo. ela começou a fazer o que? Ela começou a pegar o menino e levar sempre, dizer, olha, tá ficando insuportável, tá piorando, não tô aguentando, tô com medo que um dia eu chegue em casa e tenha uma criança e ele tenha feito alguma coisa com uma das crianças, ela começou a fazer daquilo uma coisa tão absurda que o doutor Freeman virou pra ela e falou assim, por que a gente não faz uma lobotomia transorbita? Aí ela pegou e falou que sim, que poderia fazer ali mesmo, só que ele disse que não, ele falou assim, olha, você vai ter que ir lá, você vai ter que conversar com o seu marido, você vai ter que convencê-lo sobre esse procedimento e você vai ter que assinar, ele vai ter que assinar porque eu não posso fazer isso porque ele é um garoto de 12 anos. Por que que precisava dessa autorização? Porque se ele fosse um garoto acima dos 16 anos, ele poderia fazer aquilo sem a permissão de ninguém. Acredite, verdade, depois vocês vão saber de mais coisa. Bom, e aí o que ela faz? Ela chega e conta, né, pro marido que devia ter ali um nível um pouco mais assim restrito ali de informação, fala sobre a lobotomia e diz que vai deixar o menino mais calmo. Segundo ali o que se conta, ele foi junto com a Lu e internou o menino na clínica lá do doutor Walter Freeman, acho que em Washington, DC, e deixou o menino lá, né, pra tratamento, só que não foi pra tratamento. Então, em 1960, quando eles levam o garoto, até lá, depois de quase um ano de consulta, ela disse então que ela estava com o marido, só que depois o pai, ele disse que ele não foi, ele apenas havia dito pra ela que daria o dinheiro, como naquela época o dinheiro era uma coisa, custou 200 dólares, tá, esse procedimento, 200 dólares, naquela época isso era um dinheiro significativo, então, o doutor Freeman, ele achou que se não fosse dessa forma, com o consentimento do marido, ela não teria aquele dinheiro uma vez que ela não trabalhava. então, eles levam o garoto lá, né, pra essa clínica e ela deixa o menino lá, pra passar pela lobotomia. Quando chega lá, o menino não sabe o que vai acontecer, eles levam ele pra uma sala e aplicam eletrochoques, isso faz com que ele fique um pouco desorientado e morrendo de medo, tem uma foto que ele tá, inclusive, com as mãozinhas juntas na cama, como se ele estivesse rezando, assim, tipo, ele tá com muito medo e eles começam essa lobotomia. Depois disso, né, depois de ter feito o procedimento, não vamos ficar entrando em detalhes, já expliquei mais ou menos aí como é que funcionava, o que aconteceu? Esse menino, no dia, assim, logo depois da cirurgia, levanta, tá, tipo, levanta e anda, porque não tinha nenhum tipo de cuidado ou tratamento, mas como tinha sido pago ali uns dias de hospital, eles tomaram conta dele, então ele teve, tem lá no relatório médico, febre muito alta por dias, ali quatro ou cinco dias e também dores nos olhos, ele disse que ele só lembra de acordar, não saber o que aconteceu, ele não lembrava quem levou, ele não lembrava o que tinha sido feito, ele não lembrava nem como agir, ele falou que ele ficou robótico e parecendo, de fato, um zumbi por uns dias e com muita dor nos olhos, então os olhos ficaram extremamente inchados e aí ele pega e fica naquele lugar, só que ele começa a perceber que ele não está totalmente, ele começa a ver outras pessoas que passaram pelo procedimento e ele vê que ele está um pouco melhor do que os outros, vamos dizer assim, e aí um dia decidem que vamos levá-lo para casa, então acabaram os dias ali, levam ele para casa e aí o que aconteceu? A Lu olhou o garoto e percebeu que ele estava bem, ele estava um pouco mais lento, ele estava passando ali pelos problemas dele, mas ele não estava vegetando, era isso que ela queria, isso depois é dito nas próprias palavras do pai, ela chegou a dizer isso para ele, o procedimento deu errado, ele não estava vegetando, olha só a mente diabólica dessa mulher, e aí o que ela faz? Quando ela percebe que ele não está vegetando, dois meses depois, ela pega e entrega, claro que o pai teve a ver com isso, por mais que ele fique dando um jeans então hoje em dia, ele obviamente concordou com aquilo, ela pega o menino e entrega para o governo, ele fica sob tutela do governo, gente ele vai para o sistema, ele tinha casa, ele tinha família, ele vai para o sistema porque não virou um vegetal, só que ninguém explicou para ele o que tinha acontecido e ele ainda estava se recuperando, então ele sofre muito dentro desses lugares, porque as pessoas exigiam comportamentos dele que ele ainda não conseguia, então ele meio que ficou perdido, ele diz até que ele nem sentiu muito, por ter ido ali para uma instituição, porque ele não tinha noção do que estava acontecendo, ele perdeu um pouco desse vínculo familiar também, quando é feita então essa interrupção no cérebro dele ali, então ele vai e ele tenta sobreviver no sistema por um bom tempo, até os 16 anos, quando basicamente ele tem que se virar, então ele vai ser jogado praticamente na rua com os 16 anos e dito assim, ó cara, agora você se vira, então ele entregou jornal, a 20 dólares por semana, ele foi vivendo como deu, mas ele venceu, isso é importante, ele venceu, ele foi, ele se mudou, então depois de um tempo ele foi vivendo a vida dele, ele era um rapaz bonito, ele não sofreu assim, nenhum dano, porque normalmente às vezes acontecia da pessoa ficar com um olhar diferente, então vocês estão vendo agora ele aqui já com uma certa idade, vocês podem perceber que ele é um homem comum, você não percebe que foi feito nada, porque essas pessoas perdiam o semblante, era como se elas realmente ficavam com o olhar assim perdido, e ele não, então ele começa a viver a vida dele, só que ele sente que tem alguma coisa faltando nas lembranças, é como se um pedaço da vida dele tivesse sido roubada, e ele não sabe o que aconteceu com ele, então ele começa em 2003, ele já estava casado, já tinha filho, já ia ser avô, e ele pega e começa a fazer uma busca pelo que pode ter acontecido com ele, ele volta então na cidade lá em Washington e procura o filho do doutor Walter Freeman que coloca o pai como um deus, inclusive ele levou o filho e a filha pequena para assistir a primeira lobotomia, e aí ele vai saber, ele vai encontrar os documentos e ele vai saber o que aconteceu com ele, que ele passou por uma lobotomia com autorização do pai e da madrasta, e ele não tem nem ideia, não é mencionado o que aconteceu com o irmão, se ele tinha contato, tudo dá a entender que não, que ele parou ali, quando entregam ele para o sistema ele perde totalmente contato com a família, só que ele sabe onde o pai dele está, só que ele nunca teve coragem de perguntar para o pai dele o que tinham feito com ele, ele dizia que por algum motivo guardava dentro dele um amor muito grande pelo pai, e ele tinha medo da resposta que ele ouviria, então ele ficou guardando aquilo, quando a madrasta dele morreu, aí sim ele começou a busca, isso aí foi acho que mais ou menos em 2003, então ele começou a procurar saber o que aconteceu e ele chega, encontrando esses documentos com o filho do Freeman e ele encontra fotos dele, fotos durante a cirurgia, depois, outras pessoas, e ele vai marcando os nomes e vai buscando outras pessoas que passaram por aquilo, acontece que o que o Freeman fez foi uma grande loucura, ele operou em torno de 2.500 pacientes, 2.500 pessoas entre homens, mulheres e crianças com essa lobotomia, e aí também ele vai ver pessoas que o procedimento deu muito errado, mas muito errado, inclusive toda a atividade dele foi encerrada em 68, quando ele tentou operar de forma esdrúxula uma mulher com depressão pós-parto, e essa mulher acabou falecendo por hemorragia, é quando ele é destituído de fazer essas cirurgias, e sabe o que ele faz? ele vende a casa dele e compra um lobotomóvel, gente, dorme com esse barulho, ele pegava uma van, era como se fosse uma van, um automóvel, onde tinha tudo para fazer uma lobotomia, e ele ia em vários lugares e oferecia principalmente para famílias de idosos, para que fizessem essa tal lobotomia, não dá para saber quanto tempo ele fez isso, mas dá para saber que em 1972 ele morre porque ele estava com câncer, então ele vai e acaba ali falecendo, então parou ali a barbárie, acontece que quando o Howard ele encontra esses outros pacientes, principalmente mulheres na sua maioria, ele vê o tamanho do dano, então ele percebe como ele foi abençoado, como ali a cabeça dele talvez até pela idade tenha regenerado algumas coisas, e ele consegue ter uma vida normal, ele é casado, ele tem filhos, ele nunca teve nenhum problema, ele estudou, ele era motorista, então ele dirige, isso exige uma cognição boa, exige reflexo, exige coisas que normalmente a lobotomia ela acaba com isso, só que o que acontece, quando ele chega a procurar, ele sabe a verdade, ele relata isso então para o jornal, para um jornal lá, e esse jornal vai espalhar essa história para o mundo, é quando ele acaba sendo conhecido, e o que todo mundo faz é o seguinte, se perguntar se isso é de fato verdade, então ele é passado por exames para provar que de fato houve uma lobotomia e a marca está no cérebro dele, então aconteceu sim, então ele diz que hoje ele é um homem normal, ele tem a família, a vida dele é estável, e que a única coisa é que ele é um cara muito grande, ele sempre é um garoto muito grande, e que ele pesa aí 350 libras, eu acho que é mais ou menos isso, e ele não tem problema nenhum, ele fala que a vida dele agora faz sentido, ele teve a coragem de falar com o pai um pouco antes do pai morrer, quando ele estava ali com seus 56 anos de idade, lá próximo, aí é 2003, então ele conversa com o pai, e o pai se isenta totalmente da culpa, e diz o seguinte, olha, eu aprendi na minha vida não viver lamentando pelas coisas do passado, porque o que passou, passou, é como a segunda guerra, a segunda guerra foi ruim, não foi? Mas ela teve que acontecer e as pessoas sobreviveram a isso, e mesmo assim, ele acha incrível aquela conversa, porque ele nunca conseguiu nem falar sobre isso, e o cara na boa, estava pouco se lixando com o que ele estava pensando, essa foi a minha impressão quando eu ouvi ali a entrevista desse rapaz, se vocês procurarem o nome dele, vai aparecer uma entrevista de 22 minutos, está em inglês, se vocês estiverem no computador, mudem a legenda para português, vai estar meio assim, zoadinho, mas vocês conseguem entender, aí o que vai acontecer, ele vai pegar, ele vai seguir isso, vai dar a entrevista para várias pessoas e visitar outras, e também escutar histórias, então ele passa ali a entender o que aconteceu com ele, e fazer um apelo, porque ele faz um livro contando a história dele, e ele faz junto com um homem, e esse homem, ele faz muitas denúncias no livro, inclusive, sobre o que é feito com as crianças hoje em dia, porque naquela época não tinha medicação, então usava-se lobotomia, e que hoje, as crianças estão sendo lobotomizadas, de certo modo, com medicamentos, então isso também é um alerta, porque assim, eu vejo muito isso, eu vejo em escola infantil isso acontecer, da professora ir lá e diagnosticar o aluno, o aluno não, antigamente a criança ela só era atentada, era assim que a gente chamava, essa criança está atentada, meu Deus do céu, agora essa criança ela é hiperativa, ela precisa de tratamento, ou ela tem determinado déficit, não tem mais, a professora não quer ter mais aquela paciência, ou os pais, de ensinar, repetir, ensinar, repetir, como acontecia muitas vezes antigamente, e simplesmente partem para um psiquiatra já quase com o diagnóstico, e obviamente, essa criança sai de lá com uma medicação, isso é absurdo, então são coisas assim, que não aceitem de primeira, procurem perceber se os seus filhos precisam de algum tipo de tratamento desse, se de repente um pouco mais de dedicação, de ensino, não pode ali pelo menos amenizar um pouco, às vezes ele pode ser até um pouco hiperativo, mas talvez existam ali práticas, práticas esportivas, são muito boas, existem várias coisas, então assim, procurem médicos sérios, eu sei que existem situações que a medicação é necessária, mas só a medicação também não adianta, você precisa ajudar o seu filho, então assim, não lobotomize seu filho com medicamentos, principalmente se for desnecessário, se você achar, você é a mãe, você procurou um médico, pergunte mais, procure uma segunda opinião, procure um psicólogo também, são recursos únicos que nós temos hoje em dia, que assim, pode fazer com que você não lobotomize o seu filho tão cedo, logo de primeira, aceitar um diagnóstico, ou achar que o seu filho por ele ser muito ativo, ou ele ter ali algum problema de atenção, uma coisa que acaba com a atenção das crianças hoje em dia, as pessoas estão trocando, a atenção que elas têm que dar para o filho, elas estão dando em forma de celular, com joguinhos, então isso tira também a atenção da criança, e aí quando ele vai para o colégio, ele não consegue manter essa atenção, esse foco numa coisa só, e aí o que acontece? Ah, ele está com problema de atenção, transtorno de déficit de atenção, então procura-se um médico, e já chega lá com o diagnóstico, olha, a professora falou isso, gente, eu vejo muito isso, na família tem uma criança nessa idade escolar, então assim, eu vejo isso acontecer sempre, eu acho um grande absurdo, mas enfim, quem sou eu, não posso dizer nada, só posso alertar, e aí pasmem, eu vou contar para vocês, por exemplo, coisas que aconteciam que as pessoas não sabiam, como a lobotomia ela foi devastadora na vida de muita gente, quando as pessoas voltaram na segunda guerra mundial, os soldados, eles voltaram, extremamente agressivos, alguns vieram com muitos problemas, tanto de depressão, porque isso era usado para tudo, desde a depressão, depressão pós-parto, a pessoa está com o humor um pouco fora, então vamos lá, a esposa era um pouco mais assim, rebelde, não aceitava tanto ali os mandos e desmandos do marido, lobotomia, e quando os soldados, eles chegam então, de volta da guerra, mais de dois mil soldados passaram pela lobotomia, então eles fizeram sem autorização da família, da pessoa, ou de qualquer um, lobotomizaram e pronto, então assim, são atitudes extremas que foram tomadas já em uma época onde já havia medicação, então, essa mulher, se ela tivesse ido lá e dado remédio para esse menino, mesmo que não fosse necessário, é uma coisa, porque já tinha medicação, mas não, a medicação ainda poderia deixar ele num estado que não era satisfatório para ela, ela queria que o garoto vegetasse, ela leva o garoto para fazer essa lobotomia quase dez anos depois que já tinha medicação no mercado, então assim, isso poderia ter sido feito de outra forma, isso poderia ter sido, sei lá, tentado com uma medicação, alguma coisa nova que ela nem procurou saber, ela foi lá e resolveu o problema, ela podia ter destruído a vida desse rapaz, como a família Kennedy destruiu sim a vida da filha, tá, que nasceu ali com problemas leves e se transformou num estorvo que eles abandonaram dentro de uma clínica ali, de um manicômio, né, então assim, gente, é muito complicado isso aí, o cérebro é um músculo, ele precisa de estímulo, remédios que diminuem o estímulo do cérebro de uma pessoa pode ser prejudicial sim, principalmente numa idade de formação, como aconteceu com esse garoto, ele tinha 12 anos, mas ele estava em formação ainda, então talvez a idade, a pouca idade tenha feito com que algumas coisas ali, como eu mencionei, tivessem se regenerado, isso não é incomum, e ele simplesmente assim, é uma pessoa incrível, é uma pessoa boa de conversar, conversa muito bem, não perdeu nada, não ficou uma pessoa com medo das pessoas, ele interagia com as pessoas, demorou um tempo, e esse tempo ele passou sobre tutela do governo, tá, porque não estavam com ele para ajudá-lo, mas ele conseguiu fazer esse trabalho e ele fez sem ajuda, ele só queria entender o que tinha acontecido com ele, porque ele não conseguia lembrar quase nada antes, né, do momento que ele fez a lobotomia, quiçá que ele tinha passado por uma lobotomia, as pessoas perguntavam, na instituição, o que você tem, por que você é assim, e ele não sabia responder, e a família também não me explicou, então assim, é uma história muito, assim, séria, e assim, prestem atenção, principalmente, olha, a gente viu o caso ali do Bernardo Boldrin, era uma madrasta que se tivesse acesso, certeza, a lobotomia teria feito isso com o garoto, tá, ela já tentava fazer isso, então assim, não é muito diferente, vocês entendem, então assim, cuidado, tá, se com a mãe, já, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, quando não é, são terceiros, não importa, madrasta, não é, nem todas as madrastas são más, mas nem todas as madrastas também são boas, né, às vezes a pessoa quer o marido, mas não quer o que vem junto, e outra coisa também, é o lance que eu sempre falo do instinto maternoso, a pessoa não tem, pode ser a própria mãe a fazer isso, não faz diferença nenhuma, como hoje a lobotomia é semi-proibida, porque parece que existe uma outra forma de se fazer, que é feito em casos muito extremos, mas aí é outra coisa, se faz com remédio, que é uma coisa mais fácil, rápida, prática, e afinal de contas, ninguém é preso por fazer isso, se você tiver uma receita médica, é só você achar o profissional certo, né, para te dar isso que você quer, ou mais precisamente, o pilantra certo, existem profissionais bons em todas as áreas, a medicina não é diferente, existem os bons, existem os pilantras, e os assassinos, a gente já viu de tudo aqui, tá, então gente, essa é uma história para a gente pensar, não é por acaso que eu estou trazendo essa história, eu sei que muitas mães sofrem com isso, eu acho que é um alerta, principalmente quando vocês levam a criança de vocês para o colégio, começam a aparecer coisas erradas com o filho de vocês, tomem cuidado, procuram aí profissionais bons, o primeiro disse uma coisa, procura um segundo, e olha, dependendo, procure um terceiro, até você chegar ao ponto de de fato entrar com uma medicação, procure uma terceira, quarta, quinta, quantas opiniões forem necessárias para o seu coração ali estar seguro de que aquilo é de fato a melhor, o melhor tratamento ali para o seu filho, tá bom gente? É um caso absurdo, eu sei que é um pouco diferente, mas achei muito absurdo, quem ficou até o final, por favor, comenta aqui embaixo que ficou até o final, comentem aí quantas vezes aí já aconteceu isso também, ou vocês viram, ou viram, porque parece que agora o que tem aí são muitos professores e também não estou ofendendo os professores, mais uma vez existem profissionais bons em todas as áreas, mas que parece que virou uma moda aí ficar imputando ali algum tipo de doença psiquiátrica em criança, então assim, precisa ser controlado, isso aí precisa ser muito, mas muito, muito levantado por muito tempo até chegar às vias de uma medicação, então tome cuidado, tá, é só isso que eu queria dizer para vocês, e dizer também que essas coisas podem sim trazer um dano futuro, principalmente se essa criança não precisar, assim como o não tratamento também pode trazer um dano para essa criança, então em ambos os casos é necessário excelentes profissionais, bons profissionais, então antes de tomar uma decisão séria, por favor, consultem os seus médicos, tá bom? eu vou ficando por aqui, a gente continua aqui nos comentários, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, um super beijo, e até um próximo vídeo, fui!